Olá, leiradinha! A gente tá aqui com meu pai! Olá, pessoal! Ei, me tem sala direito? Claro! Pessoal, temos umas surpresas pra vocês aqui na Scary Teacher. Meninas, em primeiro lugar, deixa eu explicar uma coisa. Temos o capítulo 8 agora, o novo capítulo da Scary Teacher! Uuuuh! Pai, eu quero ir primeiro! A Scary Teacher lançou um capítulo novo, pessoal! E, e, escuta! Tem um capítulo da Páscoa. A gente já jogou? Não! Gente, tem um bocado de novidade aqui. Então deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal, e então... Radá! Pessoal, olha só esse capítulo novo que apareceu da Scary Teacher! Foi na Páscoa! É não, Sarah, esse super esporte mania! Vamos descobrir agora as fases da Scary Teacher esporteira, pessoal! Ela agora faz vários esportes! Super fitness! Olha... Meu Deus! A Scary Teacher tá de pertepã! Será que vai bater na...? Gente, ela é muito boa, hein? Cara, hein? Caramba! Olha! Não, Scary! Não faz isso! Gente, será que ela vai acertar uma noz em cima da cabeça do seu Francisco, pessoal? Não sei! Find the way to make Misty her mask. A gente tem que encontrar a máscara dela. Nada a ver! Vamos ver as dicas, que é a melhor coisa que eu faço, né meninas? É! Tá, vamos lá! A dica é o seguinte, pessoal! You can mess with Misty contact lenses! Misty contact lenses in her bedroom! É o banheiro dela! Acertou! Ela tá onde? Tá lá em cima, é? Música de ação! Ela entrou num quarto! Não! Acertou! Eu preciso pegar isso, só que eu tenho que achar a chave, pessoal! Cheque bom! The key is near the front door! Ah, meninas! Oi! Eu acho que a chave fica naquela jaqueta que fica na porta principal! É, ué! Vai, Farofão, é aqui, gente! Gente, é aqui? É aqui! Gente, é lá em cima! Como é que eu pego? Pega a escada! Meu Deus! Eu tenho que pegar uma escada! Sério, mano? Sério! Corre, Farofão! Corre, Farofão! Antes que ela venha, Farofão! Meu Deus! Ela vai pegar! Pega a escada! Corre, Farofa! Ela não me viu? Me viu, me viu! Vai pra lá! Corre, senão ela vai jogar um ovo em tudo! Será que vai dar certo botar essa escada ali? Não! Vamos ver as dicas! You can use step later! Tá mandando pegar a escada! Ah, é a step later! Is in the basement! Eloá, tu precisa pegar uma escada que é mais pequena! Ela fica lá no porão! Vai! Vai! Escada errada! É! Não é aquela escadona, não! É uma escada pequena que fica no porão! Saquei! Vai, Eloá! Vai, Eloá! Esse porão aí! Vai, Eloá! Essa aí, Eloá! Vai, Eloá! Essa escada pequena! Gente, a gente chegou na escada, mas não pega! Meu Deus do céu! Gente! É sério! Ô, Nubi! Você pode usar a AXE! AXE é a back-end! Meu Deus do céu! Pai, me dá aí! Como é que ensinar? Me dá aí! Tu sabe mesmo, Eloá? Mentira! Ela tá vindo pra cá, é? Ela tá vindo pra cá! Só que... Vai pra lá, velha, feia! Vamos contar até três, pessoal! E ver todas as traduções direitinho pra gente fazer uma coisa certa! Uma vez na vez! Um, dois, três e... Já! Gente, Backstage é machado, pessoal! Eu acho que o machado, pessoal, tá aqui! Olha só, Eloá! Olha só, Sara, aqui o machado! Minas! Gente, cadê o machado? Isso aqui não é machado, não? Não! Meu Deus, cadê o machado, Jesus? Não sei! O machado tá no corão! Ela falou que tá no quintal! O quintal dela é lá atrás, né? Vamos lá! Vamos fazer o seguinte! Cada um vai fazer uma coisa aqui, pessoal! Eu pego o machado! Eloá pega a escada e Sara pega a chave! Quem topa? Eu! Então, beleza! Eu vou pegar o machado! Que eu não sei nem onde tá! O quintal não é aqui, né, gente? Claro! Vamos ver aqui se o machado tá aqui dentro! Não, mas ele falava, né, se o machado tivesse aqui! É machado, não é tesoura, pessoal! Acelera, editor! olá! Woo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, 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 Sarah. Isso. Pega isso aí, pelo amor de Deus. Vai. Não, não, tu jogou. Meu Deus. Isso, mira para o tronco. Isso. Vai para o tronco. De novo, de novo. Para o outro tronco. Isso, agora pega a escada. Vai lá para cima. Sobe essa escadinha aí. Vai, vai. Pega a chave, pega a chave. Pega a chave Vai, Sarah Pelo amor de Deus, eu tô ficando nervosa Depois pega esse cara, tá? Meu Deus do céu Eu não consigo pegar Ah, tá, o pano Usa o pano Meu Deus do céu, meu Deus do céu Ela vai subir Por que você tá facendo? Eu não sei Pessoal, vamos dar um retorno e voltar tudo de novo Um, dois, três e já Pessoal, a gente já pegou tudo A gente já pegou tudo, exatamente Já pegamos o machado Já cortamos lá E pegamos a escara que tá aqui E agora a gente vai explicar a vocês como é É um processo bem difícil Dessa fase, pessoal É Então, vamos lá Vou tentar, né? Quem não tenta, não se arrebenta Primeira coisa, vamos esperar ela subir, né? Porque não dá pra fazer as coisas com ela na sala, não é? É verdade Então, vamos lá, né, pessoal? Aham Gente, se a gente não conseguir passar dessa fase hoje A gente faz no próximo vídeo, tá bom? Então, vamos lá Eu coloco a escada aqui Ah, sim O pano, pessoal É pra colocar aqui, pessoal Olha Porque aí eu não escorregue E consigo pegar a chave Agora eu preciso ir no banheiro dela Vamos lá Pro banheiro dela Pegar a lente de contato, pessoal Ih, ela vai ver a escada, né? Ela vai ver a escada? Não Cheguei no banheiro dela Cadê o negócio? Pelo amor de Deus Ai, ainda bem Gente, vai pegar esse óculos pra colocar E a gente vai no banheiro, pessoal Bem rapidinho aqui Gente, pelo amor de Deus Eu tô perdido Vem pra cá, não é o Esquerdo? Deixa eu fazer as coisas Deixa eu colocar pimenta no teu negócio Cadê? Pimenta lá embaixo na cozinha A cozinha é bem aqui Gente, a gente precisa botar pimenta no óculos dela Vê só, pessoal Depois que a gente botar a pimenta Vê só o moído A gente vai lá em cima Olha só Não vem pra cá não, Esquerdo Por favor Gente, cadê o quarto dela? É ali, ali Calma, calma, calma Ela vai subir Ai, meu Deus Ela tá subindo Ai, meu Deus Consegui Pega a chave, pessoal Fecha a porta logo Tem que ser tudo rápido Ai, meu Deus Eu tô nervoso Bota! Agora eu vou descer E eu não sei nem onde ela tá Ai, ela tá lá fora Vai dar certo Vai dar certo Corre, 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 farofão Sobe a escada, gente Bota lá de volta E... Ai, meu Deus Agora é só ir embora Vai embora Pega o pé Gente Galera Eu achei que eu não ia conseguir mais Vou dizer uma coisa pra vocês Não é fácil Vamos ver o que que acontece, meninas Agora eu vou pegar meu óculos E vou jogar a flecha na cabeça do seu Francisco Deixa eu pegar meu óculos Minhas lentes Só que... Peraí O que que é isso que tem nessa lente? Ai, meu Deus Tá ardendo demais Meu Deus Eu acertei o negócio O seu Francisco se livrou de levar uma flechada na cabeça Puxa, que foi Pessoal, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por ter assistido Vocês querem mais? Querem Tite Ah, dê um like Dê um like Dê um like Dê um like E se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve Ai E se inscreve no canal E se inscreve no canal